em relação ao passado, mas ainda assim é um time perigoso. E agora então, Pixie Bans da primeira partida, a série melhor de 5 pela semifinal do International Wildcard, Hard Handle vs INTZ. Começamos com a Bans, o que a gente já tinha comentado, Bardo, Ryze do Kira removido, que foi o Ryze que eles estavam focados, tiraram a Nivea também, duas Bans focadas no Kira, enquanto Nidalee, Alistar e Sivir deixaram Echos. E eles não vão pegar o Eko? Olha, gente, é uma surpresa. Isso é interessante, porque no jogo contra a Detonation, a Hard Handle fez essa mesma escolha. E perderam. Eles perderam muito por conta daquele Eko, a Detonation deixou o Graves e deixou o Eko, e a Hard Handle preferiu, escolheu o Graves, e a INTZ imitou. Vamos ver se era só naquele jogo, se é pra sempre, mas sim, é uma escolha que a Hard Handle acabou preferindo. A INTZ agora tem o dever, na minha opinião, a obrigação de garantir o Eko, e aí a Selva pode ser um, os Kindred, eles podem garantir o atirador, no caso, o Lucien, eu gostaria de tirar do Miracle. Vamos ver quem a INTZ vai trazer, tá muito aberto as escolhas agora pra INTZ. É um dos principais campeões do Miracle, né? O Lucien, inclusive, foi o último campeão que ele utilizou nas suas partidas, então tem que realmente tomar cuidado, já seria interessante e viável garantir um atirador tão forte como é o Lucien. Ele jogou praticamente só de Lucien, ele jogou cinco vezes de Lucien no torneio, e a INTZ, Eko e Maokai? Os dois? Eu ia falar, eles vão pegar o Eko e vão deixar o Maokai, mas a INTZ fala, olha, os dois são fortes, tá bom, Eko no meio, Maokai no topo e acabou. É bom explicar que o Eko no meio já apareceu em outros campeonatos. Já apareceu aqui também. Olha, eles podem ter uma surpresa ainda maior que essa, viu, Skit? Eu acho que o Eko, ele tem plena capacidade de jogar na selva. A gente viu o Napon utilizando. Qualquer um pode e deve, na minha opinião, ter uma carta na manga. E eu vejo até mais próximo do Revolta do que do próprio Tokers. Acho que eles estão tentando baitar um pouco, fazer um mindgame pra cima do time da Heart Chain, não agora. E acho que esse é o ponto lá do vermelho, o bait nos piques. Você tem a última escolha, então é você que vai decidir onde vai o Eko, não é a equipe adversária que vai forçar uma situação. É interessante que a Hard Riddle parece que não foi pega de surpresa pelo Eko e Maokai, né, pelo duplo tanque. Tanque, porque se for no meio, não é exatamente tão resistente assim. Enquanto o NTZ, se for Thresh e Kaliça, como eles fizeram na última partida, eu não ficaria surpreso com o tanque-int deles aqui, não. Mas eles, por enquanto, fecham nos Kindred. É bom lembrar que o Eko meio que apareceu aqui no Trash, no hard card, foi tanque. Apesar de sim, como o Skit falou, ele geralmente, quando é no meio, ele faz AP. É, naquele jogo, enfim, acho que depende muito do jogador. Sim, sim. Contra quem ele tá enfrentando, qual que é a composição inimiga. Nesse caso, é difícil, porque ele pode sair pra um tanque, porque a gente viu no jogo da Detonation tendo um caçador voltado pra dano. Agora falta, na verdade, só a escolha do nosso atirador, a escolha do Mikão. O time da Hard Chain não tem que fazer duas escolhas. O que a gente tem no time da NTZ agora é uma composição de muita resistência. E se eles trouxerem a Kalista, vai ter mais iniciação ainda. Vem Lissandra, vem Tankente. Tankente é a escolha que a NTZ já devia estar esperando por parte do time da Hard Chain. Foi um campeão que eles já mostraram. Esse Lucian era nítido do que eles estariam nessa segunda rotação, porque é um campeão que o Miracle gosta bastante de jogar. Então eles estão com uma composição extremamente previsível, o time da Hard Chain. Tirando essa Lissandra, que talvez eu pensaria antes no Azir pro Kira. Então, trazendo a Lissandra, que na minha opinião é até mais forte, a NTZ deve fechar de Kalista. Tô bastante curioso pra ver o que a NTZ vai apresentar nesse jogo, porque eu não espero que eles mostrem o mesmo jogo da fase de grupos durante o mata-mata. Eu acho que a NTZ vai se renovar e vai mostrar um nível diferente, um leque diferente. Ontem, eles tiveram dois jogos e não três. No terceiro jogo, eles não entraram pra mostrar nada, não entraram talvez nem pra jogar os 100% deles e pra talvez ganhar e tentar a primeira colocação. Os dois jogos foram Supermassive e saíram o Jokers e agora é pensar no mata-mata e ganhar essa série da Hard Chain, que já tá entalada por terem tido essas duas vitórias. Sim, e olha... A última escolha é Jinx. A última escolha é Jinx, pessoal. Uma curiosidade aqui, esse é o primeiro jogo do Kira de Lissandra nesse torneio. Com todas as Lissandras, com todas as vitórias que ela teve, ele jogou Genivia, Leblanc, Gangplank, o Vladimir, Azir, Ryze, mas não tocou em Lissandra e não tocou em Lissandra também durante sua liga. Então, essa é a primeira Lissandra do ano do Kira. Olha, que seja mal executada. Que ótimo, né? Vai, faz a Lissandra. É interessante que a Lissandra é uma campeã pick-off, né? Não temos dúvidas que é pra pick-off, dive, pra realizar essa iniciação, pra ter esse ponto forte na questão da iniciação. Enquanto isso, a NTZ tem uma linha de frente gigante, tem um eco na rota do meio que, na minha opinião, vai passar pra uma build mais tank, estando contra uma Lissandra. Não acho que vale a pena você fazer tanto dano. Tem uma Alkaie e tem dois atiradores pra causar o dano, pra ser a grande fonte de dano do time da NTZ. Só que mais importante do que isso, a Jinx com alcance muito longo, tem o Thresh, e a Kindred pode prevenir a morte de alguém. Que seria esse combo da Lissandra, que é isso que o Revolta vai tentar prevenir, esse 100-0. Então, o foco sai um pouco da Jinx, pra ter que passar pro Revolta, e aí sim o Kira vai ter que jogar mais contra o Revolta do que necessariamente contra o Mikão. E aí o Mikão fica um pouco mais solto, não tem quem pare tanto assim o Mikão ultrando, ou até chegar numa Jinx pode demorar. Então eu gosto do que a NTZ tá propondo aqui. É uma coisa bastante diferente, o estilo de jogo é diferente, mas é pra surpreender o inimigo. Já esteve a bandeira de Mercúrio pra todo mundo, né? Do jeito que tá aí. Trundle, tem também a questão da Lissandra. Sim. Quem não é pra perder resistência é pra tirar o ultimate da Lissandra. É, e a NTZ vai ter que fazer realmente várias bandanas, acho que os tanques, os atiradores, então realmente vai ser um jogo que... Não, o Echo, porque se ele for tanque e o Trundle tá nele, ele precisa ter a bandana. Então todo mundo vai acabar tendo que fazer uma bandana, provavelmente vai ser um jogo de bandana pra NTZ. Isso inclusive atrasa um pouco o mid-game deles, porque eles vão ter que ter um momento ali que todo mundo vai investir 1.200 de ouro na bandana pra poder sim começar a lutar contra o time da Hard Hand. É, e nessa janela de tempo é a Hard Hand que vai ter que se aproveitar pra tentar ali com itens em teoria mais fortes, garantir as eliminações na partida. E com isso, a NTZ vai ter que parar, exatamente o que a gente falou, ter a calma pra escolher o momento exato de brigar. Perfeito, Skit, agora vamos pra partida. Primeiro jogo entre Hard Hand e NTZ, semifinal do International Wide Card, e a NTZ é o Brasil. Hard Hand, mais uma vez, tankante, resposta pra trash. Foi imediato, eles nem pensaram, apareceu o trash da NTZ, apareceu o tankante da Hard Hand. Eles fizeram isso contra a NTZ ontem, fizeram isso também contra a Chiefs, no primeiro dia, e fizeram isso pela última vez, antes do International Wide Card, em janeiro, também contra um trash. O padrão tá aí, raramente, mas tá aí. Tá aí o padrão, realmente, né? Contra esses dados não tem muito o que discutir, né, Skit? E bom, o jogo começa tranquilo, já mostra uma inversão aqui, a equipe brasileira, contra a partida Hard Hand, permanece na parte inferior, tanto o Mirko quanto o Likrit, então essa inversão vai ser feita de fato, né? As dual lanes lá, uma dual lane no topo, outra dual lane na rota inferior, e é bom reparar, né, que apesar de estar enfrentando uma Lissandra, o Tokers foi pro teleporte, que inclusive ontem, foi uma dor de cabeça pra NTZ, que não conseguia acompanhar o Kira, que tava de teleporte, enquanto que o Tokers não foi pra esse feitiço. Já vão sendo iniciados aqui os monstros da selva, o lobo, que vai sendo feito, permanece vivo, o time da NTZ vai desistir ali do luto. É, o Jockzer tentou chegar pra atrapalhar, não conseguiu chegar a tempo, o Yang e o Revolta decidem por nem forçar, com o tanquente ali do lado, então começa um pouquinho mais rápido a Hard Hand, conseguindo fazer o primeiro campo dos lobos tranquilamente, enquanto o Mikão chegando agora na sua rota, pra poder forçar esses minions, poder forçar essa torre. Perfeito, enquanto isso o jogo começa de forma calma, apesar dessas invasões, apenas ali pra tirar um pouco de experiência do adversário, como explicou o Skit, e o Stejos, junto com o Smurf, vai fazendo ali o buff do vermelho, mesma coisa a Revolta e Yang, aquela rotação comum, né, e depois podem partir aí, cada equipe pra rota, no caso o Hard Hand pra rota inferior, pra levar essa T1, enquanto que a NTZ pra rota superior, pra também levar T1 da Hard Hand. E você vê agora a falta que fazem os lobos, o Revolta chegou no buff vermelho nível 1, enquanto o Stejos já chegou nível 2, enquanto o Toker, estou trocando com o Kira. Exato, né, mas acabou perdendo bastante vida, tá com 200 de HP, tentou ali o Kira acertar o Estilhaços de Gelo, não acabou acertando. Lá na rota superior, o Mikão tem o esteroide, né, da sua metralhadora, pra levar rapidamente essa torre, também vai eliminando a onda de minions, em contrapartida a Hard Hand, praticamente ao mesmo tempo, também vai levando a torre da rota inferior. Olha, eu acho que o Toker, com o Teleport, com a equipe, né, com o Maokai no time, com a Kindred, que pode salvar ele nesse jogo, eu não ficaria surpreso de ver um primeiro item meio termo, né, um Cetro Abissal, até um Bastão das Eras, que desse um pouco de tanque, mas desse um pouco de dano também, pra ele tentar um snowball no início do jogo, e depois talvez fazer a transição pra uma build full tank. É, que daí ficaria tanto o Maokai, quanto o Echo, essa linha de frente poderosa, né, e o Echo também acumula muito dano, né. Sim, ele consegue, com a manopla, abusar bastante da sua mobilidade, do seu tempo de recarga, pra poder não ser pego, não cair, e ainda atrapalhar demais a equipe adversária. Quanto isso, Spedius, farmando bem, abrindo uma boa vantagem em cima do Revolta, já tá invadindo a selva dele também, tá muito confiante. Tá sendo cercado, hein. É, mas... Ele tem o saque rápido, ele tem o saque rápido, o importante é que... Nossa! Acabou ficando ainda assim pro Stedius, ele vai acabar saindo agora com o saque rápido mesmo, o ideal ali era roubar, né, o Grump dele. É o que tentou fazer o Mikão, mas é um Graves, ele tem mais dano que todo mundo nesse ponto, ainda mais na selva, consegue sair, consegue roubar, é um bom início pra equipe da Hard Random, em TZ não fica muito atrás, só o Revolta mesmo que tá sofrendo um pouco. Perfeito, e olha só agora o Tokers, tentou até a jogada, né, lembrando dentro daquele campo que ele poderia ser atordoado, Detectora posicionada agora da Hard Random, vai perder essa Sentinela Young que ele acabou de colocar. Mikão abrindo uma pequena vantagem em cima do Miracle, mas agora, né, reinvertendo, ele deve ter... deve equilibrar um pouco mais no meio. Tokers, natural, ele sofreu um pouco pra essa Alessandra, é um campeão de corpo a corpo quanto um campeão de longa distância, então vai sofrer mesmo, ainda mais que a Alessandra tem um dá o baixo nas suas habilidades, consegue pokear bastante o Echo. Em geral, o Tokers vai sempre ficar um pouquinho atrás, mas olha, já começando o que parece ser mesmo, o Cetropissal pra ele. Perfeito, né, com essa Negatron, né, já bem que ele denuncia parte do que quer partir aí o Tokers. Enquanto isso, aquela inversão é feita e, portanto, agora o time da NTZ foca a torre da rota inferior, enquanto que a Hard Random, a torre da rota do topo, né, já conhecida, né, e a NTZ que pode partir depois pro primeiro dragão e a Hard Random provável pro Arauto. E olha, a Hard Random tá puxando rápido. É, o Yang chegou atrasado, né? É, o Yang chegou atrasado e o Trundle força muito rápido. O Trundle tem um dano muito bom nessas inversões, ele rouba o dano do Minion, tem a sua área pra ter uma velocidade de ataque maior, enquanto isso, o Yang ajuda a limpar mais rápido, o que é bom, mas o Trundle acaba saindo na vantagem e o Graves também, né, chegou ali pra dar um pouco de dano, o Revolta tenta responder, invadindo, não consegue, o Revolta tá realmente ficando pra trás um pouco demais. É, tem que realmente tentar entrar o mais rápido possível na partida, de fato, essa diferença no farm aí vai crescendo, tudo bem que ele voltou base já, né, e fechou seu item da selva, fazer uma selva mais simples, mais fácil, e o Dragão vai sendo feito agora pelo time da NTZ, enquanto a partida a Hard Random, como a gente já havia dito, vai fazendo o Arauto do Vaco. Objetivos, neutrais do mapa sendo feitos, vamos ver agora como a Hard Random vai aproveitar esse Arauto, muito importante ver o que eles vão utilizar, Miracle vai voltar base, deve voltar pra rota inferior, pra bater de frente como Alkaim, exato, se eles vão realmente tentar entrar nessa T2, aproveitar que, talvez um dive cedo, já tem nível 6 o Kira, e o Revolta ainda não tá longe do nível 6 dele. O problema do Kira é que ele acabou de gastar o teleporte pra voltar pra rota, mesma coisa o Tokers, então, nesse quesito de mobilidade ele perdeu um pouquinho, mas claro, pode chegar com o caminho glacial, até pela parede mesmo, ali na T2, e conseguir causar todo o dano necessário pra sair o First Blood da partida. É, então, é um momento que a NTC tem que ficar esperta, tem que tomar cuidado, se o Stages conseguir pegar até o nível 6 nesse meio tempo, eu não ficaria surpreso deles tentarem uma jogada, eles tentarem um dive. É, o importante é que a gente tem os Kindred do Revolta, né, então o campeão, com a mecânica anti-burst, né, você vai lá, causa todo o dano, chega os Kindred, ulta, e aquele campeão por um tempo ainda vai conseguir ficar invulnerável e até regenerar um pouco de vida, então a gente consegue parar parte desses dives da equipe da Hardia, no caso, ocorram, né, justamente com a presença do Revolta. Que tem que pegar o nível 6. Exato, imediatamente, ele tá demorando um pouquinho, né, ele tava ali com cerca de 20% do nível 5. É, então essa é a janela pra Hardia ainda tentar esse Force Blood. Se eu não conseguir também, eles continuam na inversão, vão farmando tranquilos, a gente já viu ontem o que Truandle faz em Malkai, o Truandle vai ter a vantagem em cima do Malkai, vai conseguir forçar a rota pra cima dele, farmar mais, afastar ele da rota, tirar o farm do Yang, então, o Smurf tá com uma lane bem tranquila pra ele, muito, muito tranquila nesse quesito. Aí o que a gente já pervia, né, ele realmente, ele tá acumulando o maior número possível de minions pra se aproximar da T2, podem ver aqui, ele vai só dando aquele last hit e acumulando, last hit e acumulando. Então a Revolta, daqui a pouquinho, deve aparecer lá na rota inferior e pronto, ele vai pegar o level 6 agora fazendo o buff do vermelho. Mas nível 6 pro Stages também, se ele não tiver por perto, quem for o alvo cai muito rápido. Mas em geral, vai conseguir limpar a NTZ, então, sem grandes jogadas nesse início de jogo, é aquele início tímido pra semifinal, aquele jogo importante, a primeira partida é muito importante pra moral das duas equipes. Começar com o pé direito, né? Sim, tende a ditar muito do ritmo de como vai ser essa série. Concordo com você, Skit, então os dois times, digamos assim, cautelosos nesses oito minutos iniciais. Podem reparar que nada ainda de eliminações, apenas as rotações perante o mapa. E agora a gente vê o Revolta roubando o azul. Novamente, é bom lembrar que o primeiro azul do time da Rádio não ficou pro Revolta, só que claro, o primeiro azul da equipe da NTZ também ficou pro Stages por conta das inversões. É, então, Revolta fazendo aí uma boa invasão. Stages vai pegar, no entanto, o buff azul dele, pelo visto, enquanto não vai ter resposta porque os minions, a rota tá puxada, a onda tá quase batendo na torre da NTZ, eles não tem como chegar pra contestar. Os dois Midlaners, portanto, não terão o primeiro buff do azul, que seria o segundo do jogo, né? E o Revolta, eu acho que a preocupação dele realmente é passar bastante tempo nesse heavy farm na selva, porque ele precisa logo fechar o Devorador, né? E ainda depois gasta tempo pra farmar o Devorador. Então, é importante sim pro Revolta acumular ouro o mais rápido possível. Mas o Stages criou uma diferença realmente brutal. Doze minions na frente? É, ele sabe que ele tá atrás, que ele teve aquele problema no campo do Lobo logo no início, ficou um pouco atrás da experiência, fez algumas rotações e puxas mais lentos e com isso o Graves também fará mais rápido e olha, vamos pra cima do Tokers? É, só que o Tokers já sabe, né? Ele tinha visão, tanto que até jogou a sua proteção na região da torre, né? Pra se viesse o dive, eles seriam atordoados. Então o Tokers se defende bastante, o Revolta está posicionado pra ajudar o companheiro e o Graves agora do Stages já tá dando toda a volta, cancelou esse gank. Parece que o Tokers até queria, o Revolta tava do lado e falou, vai, vai, dá esse dive pra você ver o que que acontece. Eles conseguiriam virar, seria bem interessante. Poderia ser até com duas eliminações do time do NTZ. Dependido de quão longe fosse a equipe da High Ring, com certeza. E agora o teleporte gasto do Tokers, que a Mingo da Céu até passou, mas foi apenas pra farmar. Com essa volta à base ele fechou essa trabissal, tudo que você já havia comentado, Skit, de tentar ter o dano com o tanque. É, ele vai pra esse misto cedo, vai dar bastante dano, ele consegue brigar contra qualquer um, vai ter a resistência também contra o Polk do Kira, mas ele consegue recuperar um pouco do farm com isso também. Enquanto o Kira, na procura do Bastão das Eras, obviamente quer fechar o mais cedo possível. Enquanto isso, o Tokers tenta trocar o Liquid chegando por trás. Exato, a time que a gente tá por ali, pode causar o dano necessário e ajudar o Kira nessa troca. Tem que tomar cuidado de fato do Tokers, porque apesar de ter uma resistência mágica, ele não teria Bandana de Mercúrio pra sair do Ultimate da Lissada. Mas acabou que o Kira vai voltar à base também, você vê o jogo aí passando dos 10 minutos e nada de eliminação. Pois é, e eu tô até menos tranquilo do que eu devia estar, porque é bom pra NTZ isso, mas eu tô um pouco preocupado com eles deixarem o jogo ocorrer assim, porque eles estão saindo atrás em farm no meio, estão saindo atrás em farm na selva, mas em tese, como eu já falei, é bom pro time da NTZ. Eles precisam deixar o Revolta estacar o seu devorador, saciar o seu devorador, o Mikão precisa de itens nessa Jinx pra crescer dentro de jogo, enquanto o Echo com certeza vai ter um desempenho melhor durante as lutas, durante o jogo em si, do que na própria fase de rotas contra a Lissandra. Então, esse comecinho mais tranquilo da NTZ, eles estão deixando a composição deles crescer, e mais importante que isso, fizeram um dragão que é importante pra eles não terem o... enfim, um quinto dragão chegando cedo pra equipe inimiga na partida, então tá indo tudo certo, tudo acho que no ritmo que eles gostariam de ter. Legal também ver que o Revolta tá tendo muita liberdade de farmar, já que ele e o Estejo estão praticamente trocando selva, ele invade, o Estejo invade, isso é bom pra ele, já que não tem ninguém se impondo contra o farm dele. E olha, falta... Obrigado GSTV pela sua análise, faltam 17 segundos pra nascer o próximo dragão, e a dual lane da NTZ tá lá na rota do topo, né Skit? Será que então esse segundo dragão do jogo fica nas mãos da Hard Geno? Provavelmente, se eles não se movimentarem pra isso, o Smurf tá voltando base agora, mas ele tem teleporte, ele pode chegar pra ajudar, Mikão vai continuar a farmar, e primeiro dragão, eles estão, como o GSTV mesmo falou agora há pouco, focados no farm do Revolta. E principalmente, na resposta de uma agressividade, da equipe da Hard Rendon, porque a NTZ tem um time de resposta sensacional, duplo teleporte, um eco com controle, a Kindred pra salvar, o próprio Maokai também, chegando com todo o seu controle, toda a sua presença numa briga, e acho que a NTZ tá só esperando a Hard Rendon tentar fazer alguma coisa pra daí responder e começar o jogo. É, e o que acontece, a Hard Rendon vendo, tanto a Jinx quanto o Trash lá no topo, já vai se direcionando pro dragão, como a gente havia dito. Vai atrasar um pouco o devorador do Revolta, mas ainda assim, eles podem tentar trocar pela T2 da rota do topo. É, é o que eles estão fazendo, estão forçando por ali, estão tentando tirar na T2, mas o Kira já tá pra resposta, então não deve conseguir fazer muita coisa, tem que tomar até cuidado com a... Na verdade, né, não tem ninguém por perto, ninguém vai ser contestado, esteja usado a levar sozinho esse dragão, tranquilo pra Hard Rendon, sem muito segredo. Ainda um jogo bem parado nessas duas equipes, nenhum grande pico pra nenhum dos dois times também pra tentar forçar alguma coisa. Aí no ouro, também praticamente empatado, uma diferença ali por volta dos quatro... Agora até se aproximou de 1k, porque também foi... Farmou rapidamente aí o time da Hard Rendon, mas daqui a pouquinho já volta aquela normalidade de 400 a 500 de ouro de vantagem para a Hard Rendon. É, pouca coisa, e... Você tem uma Jinx farmando, ela vai crescer muito bem, ela consegue escalar com itens muito, muito bem, na Team Fight pode ter uma presença mais forte do que do Lucian, com todo o seu dano em área, com sua velocidade, caso consigam reset, então é muito bom pra NTZ esse jogo mais demorado, desse jogo mais lento. O negócio é que vamos ver quando que a Hard Rendon vai decidir estourar, porque eles vão estourar uma hora ou outra. Aqui não tem segredo. Uma hora ou outra eles vão falar, beleza, agora a gente tem nossos itens, temos um momento pra brigar. Talvez seja daqui a pouco, quando o Bastão das Eras do Kira esteja um pouquinho mais destacado. Pode ser, de fato pode ser, Skit. enquanto isso, agora sim, com essa parada de tentar invadir a selva um do outro, finalmente conseguem tanto o Kira quanto o Tokers ficar no seu primeiro buff do azul. Amplifica o poder ali na fase de rota, pra eles conseguirem farmar com mais facilidade. Pode ter briga agora, o Liquid já perde bastante vida, caiu na armadilha, inclusive, por enquanto nenhum TP sendo utilizado. As duas equipes realmente muito cautelosas. Ninguém quer nada, ninguém quer tomar risco nesse início de jogo. O pessoal está muito cauteloso e chega aquele ponto que as duas equipes realmente estão com medo de tomar iniciativa e errar. É isso mesmo. Sabe de, vou tentar a jogada, aí acabo fazendo tudo errado, aí o jogo desanda de vez, aí eu entrego o jogo. E perde o primeiro jogo, dá o seu bom na série. A gente conhece bem disso, já viu muito, aquele 3x0 convincente que às vezes, principalmente quando chega no 2x0, pra equipe que está no 0 é bem difícil de voltar. Acho que aqui possa acontecer isso porque as duas equipes são bastante experientes e tanto o Hardiano quanto o INTZ tem experiência, inclusive internacional. Mas vamos ver, é uma série, como a gente falou, MD5, no mínimo três jogos. Então, por si só, já é uma série longa. Sim, tem tempo de se adaptar, tem tempo de se acostumar com o ambiente. Então, é bem tranquilo, principalmente como a gente já falou, o INTZ é experiência. E olha o Smurf, ele está querendo brigar com o Yang, ele sabe que ele tem a vantagem, o Estejo está chegando. É, mas o Estejo, pronto, foi visto agora, teve até um pilar de elo utilizado, tenta correr o mais rápido possível o Yang. O Smurf, até ciente da fuga do Yang, nem usou o ultimate. não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que trocar, o Yang utilizou dele, porque é uma al-kai, não está nem aí se ele utiliza o ultimate ou não. Bom, na verdade, é até importante um pouquinho, mas não está tão rápido. o tempo de recarga é baixo. É, então, não muito. Enquanto isso, no meio, o Kira não fechou mais nada, olha o Tokers, agora voltando para, indo realmente para a tanque, ele está indo para o semblante, provavelmente, enquanto, desculpa, o Kira fechou a bota e fechou também a distorção. Exato, então já mostra que as intenções do Kira é realmente ter sempre esse Flash Teleport com mais frequência para tentar fazer os plays, tentar fazer as jogadas. Até acredito que o Tokers também, quando for fechar a bota, parta, obviamente, para a distorção, porque ele tem os dois feitiços que são beneficiados pelo tempo de recarga menor. É, e se ele já fechou a distorção, é mais um indicador de que a Hard Vendor está se coçando para fazer alguma coisa. Eles estão loucos para poder iniciar o jogo, para poder encontrar uma brecha da INTZ, mas a INTZ não está dando essa brecha. E eles estão jogando super na retranca. Exato, os dois times, se a gente parar para pensar, os dois times também estão fazendo isso. Estamos quentes, por exemplo, o Ligrette nenhuma vez tentou ultimate, uma play avançada, tentar trazer o Luzer. Não teve brecha, não teve. O INTZ está abraçadinho ali nas torres, o Revolta só está preocupado em estacar o Devorador, então para ele também o jogo está ótimo, já que não tem briga, tudo bem, fica por isso mesmo, mas olha, vamos dar uma olhada, ele até teve, ele tem o buff do Oráculo, agora acabou de ativar, vai, assistindo essa sentinela, o Aralto está vivo, pode ser feito novamente e o terceiro dragão do jogo nasce em 1 minuto e 49. E olha, você vê a atitude da INTZ na sua sentinela, na sua visão. Toda a visão deles é recuada, é do rio, da parte do rio deles para cima, enquanto isso o micão. Exato, mas já foi reposicionado pelo trash, está muito rápida a resposta da INTZ, estou gostando de ver nesse quesito, eles meio que já estavam, sentem que poderia acontecer isso e agora, a equipe da Hardiano achou aí um espaço e leva a terceira torre no jogo. Eles utilizam o medo da Alessandra para poder levar essa torre, poder levar esse objetivo, é importante, porque eles sabem que eles estão no momento bom do jogo, eles têm um pico de poder bem interessante agora, você tem Rex Drinker já no stage, para ele poder segurar um pouco o dano do Tokus, um pouco o dano do Yang e entrar no meio da briga, você tem o Bastão das Eras bem destacado. Não se conseguiu atordoamento, Smurf agora perdendo muita vida, pode sair o First Blood para a INTZ, bom pilar de gelo, flash pela parede, perseguição do Tokus, vamos ver se ele consegue mais controle de grupo, sim, utilizando o teleporte, será que consegue cancelar? Conseguiu! First Blood fica para a INTZ, duplo teleporte agora, é lá no Arauto, não conseguiram roubar o Arauto, mas ainda assim, vão tentar ir para cima agora do Kira e não deu tão certo essa jogada. Mas o primeiro a vacilar é a Hard Randall, é o Smurf, a INTZ não deixou barato, muito bem jogado por eles, Tokus agora continua. Exato, o Kira não deu caminho glacial, pode se complicar, vamos ver se o Tokus consegue causar mais dano, tem ali uma quantidade de mana significativa até para continuar essas trocas, enquanto isso vem, luta rolando aqui na parte da Tog, chega agora a Revolta, Liquid perde muita vida, ativa seu segundo escudo, Revolta tem que tomar cuidado, ainda tem o seu ultimate, exaustão contra o Kira, eles vão aproveitando dessa vantagem numérica para realmente brigar contra a Hard Randall e também tentar destruir essa torre do Mane. Kira gastou um flash para tentar a jogada agora, para tentar pegar a Revolta, tirar essa segurança contra o Tokus. Chegou por trás, não partiu para cima, devolve um pouco de dano contra o Miracle, agora estão indo para cima do Tokus, que, de passagem, já está bastante tanque, a gente pode reparar que ele sofre o dano dos jogadores da Hard Randall, mas continua por ali. Ele já está bem forte, ele já está bem chato, e ele tem o dano ainda, ele é muito relevante o dano dele nesse momento, então o Ekko parece que decidiu que vamos, beleza, vamos começar esse jogo, vamos para cima. É isso aí, né? E outra, esse Dubbo Teleporte gasto no Aralto é uma possibilidade futuramente de Barão, essa play aí já foi vista algumas vezes de times que tem o Dubbo Teleporte, eles preparam o Barão, exato, o Kira mexendo de lado, tem o teammate, o Kira, o azul vai sendo feito, vão tentando fazer ali de forma veloz, até recebem mais de um dia do Mikão no Revolta, a ideia aqui é deixar para o Tokus, o dragão vai sendo feito, pelo que parece, esse time do MTZ não vai brigar por esse dragão. É, não vão tentar forçar, percebi que eles não tinham a vida para forçar, para trocar, tem alguns ultis também que não estão disponíveis, principalmente o do Jokster, então, tá bom, segundo dragão, nenhuma grande derrota, ele ficou só com um abate que não é muita coisa, então um pouquinho atrás do ouro por causa de uma torre a mais para a equipe da Hardwender, a grande vitória do MTZ seria realmente, ter levado essa torre, ter empatado essas torres, um abate por abate não significa muita coisa, é sempre importante ter um objetivo junto, mas mostra que a MTZ tá ligada, tá esperta no jogo. É, e esse buff do vermelho agora até fica já nas mãos do Mikão, 20 minutos de partida, já deixa ali o atirador do MTZ, importante porque ele tem a lentidão para tentar parar às vezes uma ofensiva do Trundle, até mesmo a Lissandra que vai tentar dar aquele all-in, então, você colocar um controle de grupo a mais nas mãos da Jinx é sim muito viável. e a gente tava falando de ficar tanque, o Toker já fechou sem bando espiritual, o Kira, olha, dificilmente vai conseguir eliminar o Echo. É, e daqui pra frente ele começa a fazer a build atual do Echo, né? Manopla dos Glacinatas, provavelmente o próximo item. Sim. Então, ele vai começar a virar o Echo que a gente conhece de todo santo jogo, de todo santo dia que o pessoal se diverte muito jogando contra. Contra? Contra. Só se foi pra passar nervoso, né? Mas, enfim, 1x0 ainda pra INTZ. Olha, quem tá lá na rota inferior é o Kira, ele não tem teleporte, então, o time da INTZ deu uma janela aqui pra tentar levar essa torre do meio, foi pra cima ou revolta, mas o Likrit tinha um thumb quente, conseguiu resistir bastante, olha o Smurf lá no topo, parece a mesma jogada que aconteceu do First Blood, mas dessa vez ele se saiu melhor. Yang, que já tem a bandana, então já consegue trocar bem melhor com o Smurf, não teme tanto esse Trundle, ficou um pouquinho atrás do Parma, enquanto o Miracle acabou sendo muito machucado, se aproximou também a Lissandra do Kira, a gente pôde ver o caminho glacial pela parte na direita e da tela e foi pra cima agora o Yang justamente do Stejus, porém vai recuando, o Stejus gastou Fast e recebeu proteção do Likrit. Chega agora o Smurf também, então o Kate vai utilizando seu ultimate, vem se aproximando também o Kira, pode ter a grande primeira luta do jogo, é isso que vai acontecendo, o Yang tenta fazer a linha de frente, acaba agora gastando Fast e tá com o ultimate, dá resistência pros seus companheiros, Jox é nosso ultimate do Gremoto no momento exato, Tokars foi pra cima do Kira, pode conseguir a primeira eliminação, Jox vai sendo perseguido pelo Smurf, tem exaustão contra ele, foi a primeira a cair, o Mikão tenta os reset, o Kira ainda tá vivo, finalmente eliminado pelo Mikão, vai Mikão, vai pra cima deles, vai causando dano, Double, Triple, Kill do Mikão! A luta quebrou por completo e o Mikão aproveitou muito bem ela, entrou junto com o proteção do Tokars, proteção do Jox, revolta, isolou o Smurf, lidou com ele sozinho e agora a INTZ levou a teamfight, levou a torre do meio e vai se recompor pro resto do jogo com uma bela vantagem. É isso aí, Skit! 3 barra a 0 pro Mikão em uma luta, já ficou que ele inspirou, aí a INTZ consegue inclusive virar no ouro, garante também essa torre do meio e encaixa uma ótima luta e manda recado, é outra INTZ! É outra INTZ que vem pra levar a série e se tudo der certo, num bonito 3 a 0. Mas calma, Skit, tomara, porque senão o coração não aguenta, rapaz, esse coração aqui, sou novo, mas né, tem umas horas que ele pode falar, né? Mas vamos lá, Mikão e Dioxxer agora aí na rota do meio, vão permanecer no farm, seguinte, já tem um cadinho de Mikael Dioxxer e eu gostei, cadinho de Mikael é ótimo por quê? Ah, o Kira foi pra cima do Mikão? Beleza, tira o controle de grupo e dois, não atrasa a itemização tanto do Mikão que o Mikão agora pode partir pra essa bandana um pouco mais tarde que ele já tem a proteção do Dioxxer. Você dá ideia, deixa ali a Dioxx mais à vontade pra fazer uma itemização pra realmente partir pro dano, partir pra ser decisiva na hora das ruas. É, e se depender, ele pode até gastar no Tokers que vai estar lá na frente, né, porque ele não deve fazer uma QSS tão cedo, né, fazer essa bandana, o Mikão, parece que já tá indo pra ela, então daqui a pouco vai ter em mãos e realmente... Perfeito, então, uma dupla defesa, ok, também é viável, então não tem problema nenhum, é mostrar pro time da Hardian que vai apertar o atalho e falar, nossa, pra matar o Mikão vai ser difícil. E essa Dioxx que já tá forte porque pegou três abates, vai ser difícil de lidar. Exato. É o mais importante. Yang também, de novo, o Yang não sei se é sorte, se ele deixa, se ele é tão bom que ele opta por fazer isso, mas ele não mata ninguém. Só nas assistências, só nas assistências. Ele é o rei das assistências, pra vocês terem uma ideia, o Yang tem o mesmo número de mortes no International World Card, que matou de abates, que o Jockster. Que é o suporte da equipe. Sim. E muito semelhante também do Likrit, a porcentagem. Então, o Yang, ele meio que vai se tornando esse top barra suporte, né? É, ele tem menos de um abate por jogo, o Yang. Mas tá bom, mas tá interessante porque ele deixa justamente pro caçador, pro campeão da rota do Meio e também pra rota inferior, no caso, o atirador, né? Então, eu acho que nesse ponto aí tá ótimo pro Yang. Outra, esse Malcai tá crescendo, já fez a Bandane, então, de um monte do Trono agora, não oferece mais perigo. O time da NTZ vai crescendo a composição da forma que a gente tanto gostaria. É, a equipe da NTZ abre agora... E 29 cargas aqui pro Revolta, então, próximo monstro da selva, ele já vai ter o Devorador Saciado. Não vai ser o Azul, né? Porque ele vai deixar o Azul para o Tokers, mas pode ser o Gromp. Inclusive, ele acabou de pingar o Gromp. É meu? Vem cá. Vem cá, Sapão. Vai ser o seu Devorador Saciado. Enquanto isso, lá em cima, Smurf indo pra uma defesa mágica, também... Ele fazendo um mix, na verdade, né? De defesa mágica, defesa física, ainda não se definindo em nada. Ele fez três partes de um item. Enquanto o Kira chega pra contestar. Vamos dar uma olhada. Nossa, roubou o Azul. Ei, Kira. Vida a louca, roubando aqui também. Agora o Azul do Tokers. O Dragão, 23 segundos. Mas vamos ver se o Tokers vai conseguir lidar bem. Ele tem ali, né? Já um Fugor, inclusive. Então tem um pouquinho de Mana Pool. Já também vai ter um pouco mais depois da proteção glacial. Mas, lógico, o Azul é sempre importante, né? Pra você continuar spamando ali as suas esquinas. É, mas ele consegue trabalhar dentro dos seus limites muito bem. Aliás, é que o Top não recebe Azul. Então, o meio também não precisa. Tá certo. Otimista o Skit. É, é. Otimista. E com o Dragão, pode ser que agora tenha uma luta, né? O Mikão taca o buff do vermelho. Pode ver que tá ali, ó, apenas um quarto do tempo. Então tem que estourar uma luta de Dragão nos próximos segundos, sim, ele terá o buff. Ô, Esteja, essa aí não vai funcionar, Esteja. Já foi uma vez. De novo não, né? De novo não, né? Olha o que o time da NTC vai fazendo. Vai rotacionando pra T2 do meio. Pode buscar esse objetivo. Mas agora voltou. É Dragão. Até porque deixar um terceiro buff de Dragão pro time da Hard Game não é legal. O Tokers foi pra cima. Teleport já vai se sendo gasto. Esteja até gastou fast pela parede. O Dragão é nosso. É do Revolt é do Brasil. Continua a luta. Revolta aqui aí embaixo, inclusive, lutando contra o Esteja. Já tem até ali uma passagem sobria. Vai gastando fast. O Esteja ainda conseguiu a eliminação. O Mikão foi neutralizado. O time da NTC numa péssima luta acaba entregando quatro eliminações e a Hard Game, lógico, méritos deles podem partir agora para o Barão. Revolta foi muito confiante no 1 contra 1, x1 no Hill. Não era o momento pra isso. Ele precisa do seu ult pra salvar a sua equipe da iniciação da Hard Random. E ele gastou nele mesmo pra brigar com o Graves e perdeu. Mas que traga. É tudo que a gente não queria, né? Um Barão cedo pro time da Hard Random que pode agora buscar espaço aí pra outras torres até mesmo tentar o Inibidor. Uma teamfight que, ok, a NTC fez o buff do Dragão, mas custou muito, mas muito caro. É, a Hard Random volta pro completo no jogo. eles têm a vantagem, eles têm o controle agora, eles têm o Barão. Eles podem decidir o que fazer neste momento. Eles podem decidir o ritmo do jogo. Complicou bastante pro NTC, mas se eles segurarem os próximos 5 minutos, eles ainda tem uma briga muito boa. Com certeza, a teamfight da NTC é forte, né? Só que com o buff do Barão, a Hard Random agora pode potencializar esses empurrões nas rotas. E já esteve, não era o que a gente esperava dessa luta, né? Pois é, essa luta acabou saindo muito ruim pro time da NTZ. Eles quiseram ir pro Dragão, aí o Revolta roubou o Dragão e eles ainda quiseram comprar a briga e a Hard Game não viu a briga e foi preparada pra lutar. Acho que a NTZ tem que tomar bastante cuidado com isso, porque mesmo a luta que eles venceram, o Mikão não teve proteção, o Mikão demorou pra começar a causar dano e o Mikão quase morreu. Se não fosse o Tokers achar uma jogada pra ajudá-lo naquela luta próxima ao vermelho deles, tinha andado errado também. Então eles têm que proteger bem mais o Mikão, que ele tá ficando muito sozinho nas lutas. Tomara que isso que aconteça, obrigado GSTV pela sua análise. Enquanto isso, a equipe da Hard Game não aproveita o buff do barão pra tentar, como a gente comentou, levar essas torres. Por hora não consegue, né? Repara que todas as T2 aí estão bem defendidas. É, então a Hard Game não fez um grande uso do buff. Por hora, né? O Miracle tá querendo. Você vê que ele foi pra cima, deu um ataque na torre. Um porquê, né? De tentar se jogar ali na frente. Tudo bem, um pouquinho de dano. Mas não conseguiu muita coisa. Mikão, agora, vamos ver como ele se comporta na próxima teamfight. Muito importante o que o GSTV falou, como que ele vai se posicionar, como que a equipe vai protegê-lo. Porque assim, o atirador, lógico, tem os méritos dele de posicionamento, mas às vezes não há atirador que sobreviva se o time der o all-in e ele ficar assim, gente, me ajuda aqui, por favor. Não, isso não vai rolar, né? Também não é só a culpa do atirador. Então também tem a parte da própria INTZ de defender o companheiro. Última de time que a gente é lá no topo, acabou que teve um pilar de gelo, vamos ver se o Tokers consegue sair. Ele acabou... Nossa, a Lúcia perfora a gente não pegou, então ele não tomou esse dano aí do que do Lúcia. É, e o Tokers, você vê que ele sofre bastante contra o Smurf. Mais um jogo de Trundle que está dando trabalho, essa torre de baixo vai cair, esteja o Zikira, vamos levar isso aqui tranquilamente, e a de cima também deve ir junto. É, na verdade a de cima ainda vai ter a proteção agora, e olha só o teleporte, vamos dar uma olhada justamente na Tog, vem chegando também o restante da equipe da INTZ, pode ter essa briga aqui, já vai acontecendo, o Yagi tenta se defender, o time do Tokers, o Kira perde muita vida, pode ser o primeiro a cair, utiliza o time no momento exato, tenta sobreviver, passa o Super Mega Missão na morte, Kira permanece vivo depois do flash, e pronto, o time da Hard Hand de fato faz uma boa execução e destrói a torre sem perder os companheiros. Quando a Hard Hand gosta do jogo, quando eles tem o espaço para iniciar, eles jogam muito bem, eles conseguem, né, abusar dessa lição, dessa composição deles de briga, dessa composição deles de dive para poder levar os seus objetivos e ampliar ainda mais a sua vantagem. É, e agora o buff do barão finalmente terminou, então, a tendência, né, que voltem a focar realmente mais em farm, mais em controlar a selva, o próximo dragão nasce daqui a pouco também, lógico, controlar já um pouco da visão em volta do barão, daqui a pouquinho aparece o relógio, o ponto é, com esse barão, né, e a luta, a Hard Hand conseguiu abrir uma vantagem de 6 mil de ouro, é isso que a NTZ agora tem que se acalmar e tentar não ser tão neutralizada justamente por essa diferença que a Hard Hand conseguiu criar. É, importante para a NTZ também agora manter o controle das ondas de mínimos laterais, tanto no topo quanto na rota de baixo, porque, né, se perder uma briga de novo, a composição da Hard Hand consegue levar duas torres e dois inibidores muito, muito fácil, muito, muito rápido, então, está tudo equilibrado, você vê o mapa está no meio, está bem equilibrado, seria importante na NTZ tentar uma forma de controle, tentar parar o smurf, mas esse é o problema, quem vai parar esse smurf agora? O Yang chegou num ponto que a Bandana não vai salvá-lo. É, agora realmente, como a gente falou, dá aquela acalmada, espera o jogo passar um pouco, centra de novo no objetivo, tinha conseguido uma luta muito boa, o jogo estava sim, compra a NTZ, né, justamente foi aquelas quatro eliminações, depois a Hard Hand conseguiu devolver, o ponto é, o time da Hard Hand está controlando muito a selva da NTZ, isso não pode acontecer. A visão deles é toda agressiva, todas as sentinelas na selva da Hard Hand, eles têm mais visão lá do que o seu próprio lado do mapa, eles realmente estão querendo levar essa rota inferior e eles não vão deixar ninguém da NTZ fazer o flanco. É, a única T2 ainda em pé é a rota do meio, a torre do meio, então vamos ver como é que vai ser a defesa do time da NTZ para realmente não permitir que essa torre seja destruída, o dragão nasce em 35 segundos e evidentemente será o terceiro buff para uma das equipes. É, pior para a NTZ que eles também não, eles não têm muitos meios de entrada, eles têm duas sentinelas no rio, perto do meio, para o Tokras e o Yang tentar fazer um teleporte, mas não tem muito. Acho que a NTZ agora vai tentar segurar o jogo, tentar empurrar isso para um ponto que o Mikão vai simplesmente conseguir destruir a equipe da Hardrend, que o Tokras não vai morrer mais, porque ele vai ficar tão, tão tanque, ele e o Yang, para aí sim tentar forçar uma briga de novo. No momento, a Hardrend ainda tem a vantagem e eles têm a confiança. Tem a confiança, o Kira tem teleporte, Smurfs também se tentarem forçar aqui esse dragão e a equipe da NTZ. eles vão tentando controlar a visão em volta do objetivo, mas como já explicou o Skit, muitas sentinelas avançadas da Hardrend, que traz toda a leitura do jogo, eles sabem onde a NTZ está, então eles podem fazer essa dança em volta do objetivo de forma eficaz, porque se você sabe onde o adversário está, você tem um momento para iniciar o dragão ou enfim, não iniciar. Sim, e também abusar do seu tankente, abusar do licrite. Eu fico curioso para ver qual é a hora que eles vão tentar entrar com ele de novo enquanto o dragão iniciado pela revolta. Exato, vamos ver se o Stejo tenta roubar agora, já entrou dentro do cove, o dragão fica, para o Stejo, roubou o objetivo, chega agora o ultimate do revolta, o Kira tenta a eliminação, está com o ultimate dos Kindred, o Kira ainda tem em seu zone, também tem seu ultimate para se proteger, já caiu agora no Mikão, cai também, joga sendo na sequência, o time do NTZ cai na luta da Hardrend, tocas, ali em cima já teve o ultimate do Tamquente, o time da Hardrend vai garantir quatro eliminações, a NTZ caindo na dança da Hardrend todo o tempo. Caiu direitinho na armadilha da Hardrend, o Mikão fora de posição, porque o Kira chegou por trás, muito parecido com o jogo de ontem de madrugada, que infelizmente agora esses últimos minutos, mas, revolta também, tentou ali salvar a equipe, o Yang nunca nem entrou na Team Fight, nem gastou o teleporte para entrar na Team Fight, então teve uma resposta lenta para o que aconteceu, decidiu que não era melhor, mas agora pode perder o jogo, a Hardrend não vai para o fim. Não, ele vai perder provavelmente porque o time da Hardrend tem a vantagem numérica, vai levando essas torres do Nexus, cai já a primeira, não conseguiu, olha só o Yang agora foi para cima sozinho, chega o Mikão, faz a limpa Mikão, o Likrit pode ser o primeiro, recebeu, curar, é incrível, os jogadores da Hardrend não morrem, e assim, eles têm os feitiços, porque eles não gastam na luta, a luta é tão favorável que depois nessa reiniciação, eles ainda tem o curar, tem um flash para gastar e conseguir sair vivo, teleporte agora do Tokers, vamos dar uma olhada, ele vai chegar por trás, vai tentar focar em cima do Stages, o Barão está vivo, matar o Stages pode abrir espaço para esse objetivo, para o time do NTZ ganhar tempo, enquanto isso o Tokers gasta o ultimate, passa o Mega Miss da Morte, é impressionante, e o Stages agora recebe a proteção do Likrit, o Likrit esse sim vai jogar, nossa senhora, o Grace Mogu dentro dele, deu um bom kill para o Tokers, vai para o Barão e o NTZ. Agora sim o NTZ achou alguma coisa, utilizou esse teleporte para alguma coisa, finalmente nesse jogo, encontra dois abates importantes, é o que você falou, é Barão para depois reassumir o controle desse jogo. Que sufoco o NTZ, haja coração e parte agora para o Barão, tem ali 35, 32, 32 segundos para voltar ao Stages, dá tempo, dá tempo, o perigoso é o Kira, que ele tem ultimate. É, o Kira tem ultimate, mas eles conseguem parar, porque o Revolta também tem o dele, então dá para segurar se ele tentava alguma coisa, aí vai junto com o Miracle. Exato, olha só agora, caminho igual a ser utilizado, ele foi para cima, foi para cima, o Miracle vai batendo o máximo que pode, vai ganhando tempo, já garante a eliminação em cima do Dioxer, vai apertando jogadores agora em NTZ, Miracle tem que ser eliminado rápido, dá um pouquinho para ele, eliminou inclusive o Mikão, perseguição agora contra o Kira, tem que tirar ele também da luta, foi neutralizado o Miracle, e com isso aí ele em NTZ, tira três jogadores, vai para cima do Smurf, tem que boquete também o Trano, vamos dar uma olhada, Tokars cita casal dando, e está aí, Tokars garante a eliminação. Três abates por dois, mas para o Varão, cumpriu seu objetivo a Hard Rainer. Exato, não foi tão bom assim para o time do NTZ. Não, porque Dioxer foi focado logo de cara, depois quando caiu o ult do Revolta, não conseguiram segurar muita coisa por muito tempo, o Mikão também caiu logo em seguida, ele estava no meio de todo mundo, tentando bater, o que não deu muito certo para ele, e com isso o Hard Rainer continua no controle, continua com a vantagem, e provavelmente pode tentar forçar o Varão daqui a pouco. Exato, o Kira ainda conta com o teleporte, então ele tem essa possibilidade de chegar rápido, em uma luta de Varão, quem gastou foi o Smurf, há algum tempo por aí, pode ver que está ali já três quartos para voltar, aliás, um quarto para voltar, então está bem tranquilo a situação da Hard Rainer. Em contrapartida, o Tokars e o Yang não terão teleporte, quando o Kira e o Smurf tiverem. A gente tem que começar a limpar a sua selva, porque eles ainda deixaram boa sentido, agora sim estão limpando, e agora sim está acabando o tempo, das setinelas de flanco da Hard Rainer, que eles utilizaram na última briga, e que provavelmente daqui a pouco, eles vão voltar a plantar por toda a selva da NTZ. É, o bom dessas lutas aí, que com o tempo de morte bastante alto, o jogador, o time da NTZ ganha um tempo para voltar ao Inibidor, então acho que esse foi também o grande ponto, esse Inibidor aí, talvez não vai punir tanto a NTZ. Bom lembrar que a NTZ só tem uma torre de Nexus, então, se chegar a Super Minions, essa torre não vai ser o suficiente para segurar. E o Yang não tem teleporte, ele não pode ficar ali defendido, agora esteja foi pego, mas... Exato, também chegando o Kira, mas foi só para ajudar o companheiro, era ideal se tivesse também conseguido ativar o Barão, né, porque o Barão ia bater no esteja, olha agora o Mikão! Meu Deus do céu, o que que o Mikão estava fazendo ali? Totalmente bursar pelo time da Hard Handle, que agora pode partir para o Barão. É, isso pode ser Barão, jogo... É como eu falei, esses últimos 10 minutos, está parecendo o jogo de outra madrugada, Mikão fora do time. Foco em NTZ, foco em NTZ, o Likrit agora conseguiu engolir o Revolta, vão tentar a eliminação contra o Tamo Quente, nem sequer foi eliminar o Tamo Quente, mesmo o suporte está extremamente, e está aí agora, a equipe da Hard Handle tem o Buff do Barão. Vamos lá, em NTZ, dá para recuperar, dá para segurar, o Mikão vai voltar, eles vão ter no mínimo mais uma briga, que seja uma boa briga pelo menos, para se terminar perdendo, que termine falando, bom, a gente conseguiu fazer alguma coisa nesse jogo, mesmo com toda essa desvantagem, mas é uma situação complicada para eles mesmo, nessa partida, ainda dá para virar, ainda dá para ganhar, mas depende aí de um vacilo, principalmente do Kira. É verdade, agora chegando naquele patamar que a gente sempre comenta, que para vencer você depende do erro dos outros, então realmente a Hard Handle está muito forte, parece o ouro até na tela, todos os jogadores ali, com bastante ouro acumulado, a ideia agora é tentar chegar no late game, se é que vai conseguir, para pelo menos todo mundo ficar full build, e aí o ouro não ser um fator diferencial, para a Hard Handle. Bom, vamos ver, Smurf está levando lá em cima, ele leva sozinho muito fácil, provavelmente eles vão fazer um 4-1, o Kira está puxando lá embaixo, mas já está o inibidor aberto, destruído, então ele não deve ficar por lá, e vai se juntar com a equipe no meio. Perfeito, enquanto isso olha o Toker, só vai para cima agora do Smurf, parece ser o alvo mais fácil para eliminar nesse 2-1, porém o Smurf devolve, também muito desse dano, Toker continua na troca, Yang parte para cima dele de novo, fica uma briga aqui na rota do meio, como vocês podem ver, até a gente viu que foi utilizado ali uma proteção, foi assim, estava Mercurial do Miracle, a gente também tem o inibidor agora exposto, quase conseguiu a eliminação em cima do Revolta, o time da Hard Handle, e eles vão tentando segurar da forma que pode a equipe brasileira. É, o stage, o nosso stage vai voltar, e ele não tem teleporte, então pode ser aí um tempo para a INTZ ganhar. Essa pode ser uma boa briga para eles, Toker brigando com o Smurf, a equipe deve dar o engage do outro lado. Exato, enquanto isso, já temos o Super Miracle novamente na rota inferior, o Smurf vai tentar levar... Está ignorando. Exato, está ignorando ali o Toker, vai sendo atordoado, precisa chegar mais alguém aqui da INTZ, para realmente conseguir, talvez segurar o inibidor e eliminar o Smurf, mas não, ele pode esquecer a presença do Toker, impressionante o tamanho desse Trundle, consegue levar o inibidor, e agora que ele vira no Eco, é ele que consegue colocar o Toker para correr. Foi para cima agora o Yang do Miracle, enquanto isso o Kira também tenta iniciar a sua luta, por lá a parte de cima, tenta conseguir as eliminações, cai mais o inibidor, o time da INTZ, mesmo dentro da base, não consegue se defender, o Yang pode ser o primeiro a cair nessa luta, o Kira que existe muito tempo na teamfight, cai justamente o Yang, também caiu o Revolta agora, e sim, a equipe da Hard Randon vai para a vitória. O Toker brigando com o Smurf, parecia uma formiga brigando com o elefante, mas incomodava, mas quando virou foi pisoteado. De fato, o time da INTZ nesse jogo, chegou a abrir 5x1, mas caiu na dança da Hard Randon, impressionante, as três partidas contra a Hard Randon, e a INTZ cai sempre na mesma jogada. Pois é, só teve uma luta que a INTZ conseguiu acertar, e ainda não foi nem tanto por mérito deles, porque eles começaram errados, o Mikão não estava batendo, a gente vai ver isso nos melhores momentos, mas a hora que ele entrou, ele conseguiu participar, ele conseguiu garantir eliminações. E depois disso, em nenhuma luta, ele conseguiu sair do avanço do Kira, em todas as lutas, o posicionamento dele, acabou custando alguma coisa, acabou morrendo o Mikão, e aí no final, morrer andando pelo mapa, tendo visão do time inimigo, isso não pode acontecer. A palavra que resumo isso é ridículo, não é possível que um jogador assim, eu consiga passar daquele jeito ali, e ainda assim ser eliminado, pô Mikão, vamos lá Mikão, mas ainda assim, receio primeiro jogo, vamos até para os melhores momentos, então a Hard Handle abre 1x0, agora nessa série melhor de 5, mas tem muito jogo pela frente, podemos ainda virar esse confronto. Pois é, e a NTZ tem que acordar, principalmente o Mikão, ele não podia ter cometido esses erros, de pôr no posicionamento, nessa primeira partida, e de uma forma geral, isso custou tanto o momento do time, como, enfim, um momento psicológico dos jogadores, o Tokers com esse eco, no começo, nesse momento, ele até estava forte, mas daí para frente, ele não estava mais sendo tão participativo, lá para o fim do jogo. Olha essa luta, olha onde está o Mikão, o Mikão está aqui em cima, dessa sentinela detectora, lá atrás do vermelho, ele não participa, ele não ataca, o time inteiro brigando, a luta acontecendo, aí a hora que o Kira vai para cima, o Toker chega para ajudar, e aí sim, pela primeira vez, o Mikão consegue entrar na luta, e vai conseguir limpar o time inimigo. Mas se não fosse o Toker chegar, se não fosse a Hard Handle se perdendo no resto da luta, o Mikão não teria nem participado, não teria nem chegado, para garantir esse triple kill, é uma coisa muito preocupante, para a série da NTZ. Isso, e também o draft, os piques, como aconteceu o jogo, enfim, a gente volta nisso daqui a pouco, nessa luta, o Revolta ele consegue roubar, mas olha só, olha onde está o Mikão, o Mikão está não longe o suficiente, a NTZ não teve capacidade, de quebrar a linha de frente, do time da Hard Handle nesse jogo, por quê? Porque tem um eco mid, porque não tem dano, para quebrar, essa linha de frente, aí o Mikão, até matar o Thrandall, a luta já acabava, ou alguém chegava nele, e olha essa luta, olha o posicionamento dele, engolido pelo Tank, que iria dando dano, em muita gente, com esse ultimate dele mesmo, então, em alguns momentos, a NTZ nem criou dificuldade, para o time da Hard Handle, nesse momento, eles vão fechar, vão abrir o inibidor, e é isso que eles precisavam, nesse momento, olha o Yang, onde está no mapa, lá na base, o Yang nem chegou, para a luta, nem chegou, nesse momento, mas enfim, ele chega depois, ele, junto do Tokers, vão conseguir garantir, um double kill, na barriga do time quente, vai acabar morrendo, o Graves, e aí disso, é para abrir espaço, o time da NTZ, não vão conseguir realizar o barão, mas olha só, mais uma vez, olha como vai chegar, o time da Hard Handle, cadê a linha de frente, para proteger o Mikão, não tem, o Smurf está lá atrás, lá batendo no Mikão, dentro do barão, aí ele toma tanto dano, só dura um tempo a mais, por conta do ultimate, dos Kindred, do Revolta, mas assim que acaba, ele é eliminado, e aí ficam 3 kills, para 2, no total dessa luta, vamos falar que foram 5, para 2, muito favorável, muito bom, para o time da NTZ, dar uma voltada no momento, do ouro, no jogo e tudo mais, e olha agora, não era para sair, e esse momento, acabou sendo eliminado, estava sendo até fechado, teve ultimate do Tankente, então acho que até isso, é por isso que ele estava ali, então acho que, todo um erro de comunicação, da NTZ nesse momento, não só do Mikão, porque realmente, a Hard Handle, não estava fechando ele, estava fechando as portas, teve ultimate do Tankente, para ter os 2 jogadores, ali na roda do meio, esse ponto, barão para o time da Hard Handle, eles só tinham que sufocar, a NTZ na própria base, mas, pensar no próximo jogo, agora, ver os erros, foram vários, principalmente, dentro das lutas em equipa, eles garantiram o Echo, mas eles não conseguiram, utilizar da mesma forma, que o time da Detonation, não conseguiram, aproveitar o momento, de mid game, que ele é capaz de tancar, e causar um certo dano, na luta, e para o final, a gente viu, ele não conseguia, nem arranhar o Trundle, então eles tem que, repensar um pouco isso, eu acho que eles, quiseram demais, em pegar o Echo, e ainda tirar o Maokai, do Smurf, sendo que ele está, jogando tão bem, com esse Trundle, era melhor, até se já tinha, na verdade, o Trundle ainda não estava garantido, mas escolhe só um, e aquele Lúcia, que você falou, poderia ter sido uma escolha, funciona também, para o Miracle, o Mikão sabe jogar com o Lúcia, eu acho que, em vários momentos, contra a Hard Hand, até no jogo de ontem, contra o Ryze, eles estão mais preocupados, em neutralizar a Hard Hand, e parar o draft deles, do que com o próprio draft, porque nesse momento, eles tiraram o Maokai, do time inimigo, tiraram o Echo, eles podiam ter tirado, só um dos dois, e trabalhado em cima deles, e não, a Hard Hand não garantiu o Graves, que era importante para eles, garantiu o Lúcia, que era importante para eles, e não ficou pensando, ah, preciso tirar isso da NTZ, não, eles estão jogando o jogo deles, e está dando mais certo, acho que a NTZ tem que focar, o que eles estão jogando bem, o que eles estão jogando certinho, e focar uma composição, um pouco melhor, para o próximo jogo. Vamos lá, a NTZ, lembrando, recém é a primeira partida, será melhor de cinco, tem muito chão ainda, pela frente, e vocês, que aponta aí, que a NTZ, possa fazer de melhor. A NTZ, eu fico na dúvida, você acha que eles caíram na isca, da Hard Randall, com o Echo e o Malkai? Eu acho que na isca não, eu acho que de uma certa forma, eles queriam deixar o Echo para a NTZ, porque eles responderiam tranquilamente, com o Malkai, exatamente, eles preferiram o Graves, porque eles podiam responder com o Malkai, mas eu acho que foi uma isca, dar os dois, para a NTZ jogar com o Echo no meio, acho que isso, foi acontecendo durante o draft, mas sim, o Echo já estavam suficientemente, tranquilos para jogar contra, por isso deixaram para a NTZ. Perfeito, então, quer terminar? Quer fazer isso? Então, só pensar que o Echo vai ser o problema, se vai forçar essa escolha, já faz como todo mundo no resto do torneio, está fazendo, banne e faz o seu jogo depois. Também era uma possibilidade, até pode ser uma opção agora no segundo jogo. É, só faz o ban e faz o seu jogo em cima disso depois, se eles estão com mais medo do Ryze, do Kira, dá para lidar com ele. É, vamos ver, e bom, a gente agora vai para um breve intervalinho, e volta já já então, com o segundo jogo entre Hard Randall 1 e NTZ 0, vamos torcer para o NTZ. e aí,